Mais de 230 mil pessoas estão curadas do coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Maurício de Almeida, bom dia. Olá Renata, bom dia. Até o momento, 238.617 pessoas ficaram curadas da Covid-19 aqui no Brasil. O número de infectados é de pouco mais de 584 mil. E infelizmente, 32.548 pessoas morreram por causa do coronavírus. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou mais de 208 novos leitos de UTIs para adultos e crianças em cinco estados. Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Piauí e Rio Grande do Norte. O governo federal vai repassar quase 30 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações.